Ricardo Branioli, muito prazer em revê-lo, muito obrigada pela sua presença. Pronto para o Dino Innovation? Sem dúvida nenhuma, evento maravilhoso, parabéns a Escansois na Teorcona por mais esse evento, obrigado pelo convite, pelo patrocínio também que nos foi permitido fazer, então sem dúvida, público aí fora está ávido por informação, por fazer aí o sucesso dos nossos negócios, sucesso dos nossos clientes conjuntos também, sem dúvida nenhuma, Network Quants, CanSource e os seus canais são fundamentais nessa cadeia que nós temos, porque vocês integram as soluções, cada um de nós provedores temos uma parte dela, quando a gente fala de transformação digital, é uma cadeia muito grande, cada um de nós não pode falar que tem uma solução sozinho, sem contar com cada um dos outros demais que estão ao lado e vocês fazem esse papel de integração que é fundamental para esse negócio e os canais que estão aí fora, sem dúvida nenhuma, são a peça-chave porque são eles que estão à frente do nosso canal, do nosso cliente, né, que levam as soluções a cada um deles. Exatamente, a interface. A interface, exatamente, então cada um deles aí faz um papel fundamental para todos nós, então de novo parabéns ao evento e estão bem grátis de estar aqui de novo mais esse ano. Legal, Brunhola, eu queria te fazer só uma perguntinha aqui, aproveitando, eu sei que está com o tempo corrido, mas a gente tem 1.500 pessoas lá fora participando e a gente tem milhares, não temos um número ainda ao certo, de participantes que estão vendo na nossa transmissão ao vivo. Aí eu queria ver contigo uma coisa, na sua visão, o que que fica de lição de casa para a gente levar para as nossas empresas, para conseguir tirar a transformação digital e adequação LGPD e tudo que foi falado aqui do papel? Sem dúvida nenhuma, antes de levarmos toda a necessidade de tecnologia para os nossos clientes, é olhar para dentro de casa. Nós falamos agora no painel sobre isso, cada um de nós também tem que olhar dentro de casa e ver se estamos preparados para isso. Claro que as empresas multinacionais, que tem presença nos Estados Unidos e Europa, como todos nós estávamos ali no painel, já estamos um pouco mais avançados nisso, até mesmo que as leis chegaram lá primeiro. Mas aqui no Brasil também temos que ter certeza que estamos seguindo o que o Brasil vai definir. A pergunta que surgiu no palco também ali é se haverá uma lei global ou se leis locais. Leis locais é o que vai permanecer nesse princípio, mas então cada um de nós aqui no Brasil tem que ver também se estamos preparados. Então olha dentro de casa e depois leva para o cliente na ponta, sem dúvida nenhuma, aquilo que aprendeu e aquilo que também está levando de cada um de nós, tecnologia para permitir que os clientes estejam preparados para essa implementação. Está certo, Brunholi. Muito obrigada pela sua participação. Então, como o Brunholi falou, a questão que o que a gente precisa é de conhecimento. Então, o Giro Innovation, o Innovation no ar e toda essa cobertura é feita para trazer conhecimento para você que está aí assistindo, não pode vir aqui presencialmente. E agora eu vou falar com o Luiz Gonçalves, gerente geral da Dell. Já está chegando aqui, Luiz. Luiz, obrigada pela sua presença. Tudo bem contigo? Tudo bem. Isso é pelo convite. Imagina, mais uma presença no Innovation Forum, um evento da Scansors Network One. Bom, acabei de falar aqui com o Brunholi, toda a situação, todas as discussões que vocês tiveram nessa manhã, os dados que a Patrícia trouxe, as tendências que o Gil trouxe. E a gente tem aqui realidade brasileira e o nível de maturidade local. Como é que você avalia hoje a maturidade brasileira em relação a tudo isso que foi discutido aqui? A recente pesquisa que a gente fez mostra que a maturidade brasileira ainda é muito incipiente, mas não é muito diferente de outros países que têm a mesma posição na economia global ou o mesmo nível de desenvolvimento na economia global. Por outro lado, é uma tremenda oportunidade, porque mais ou menos que estão todos começando, um mais avançado que o outro. Mas a economia digital permite que economias não desenvolvidas deem um salto qualitativo muito maior do que elas poderiam dar, por exemplo, nas economias industriais, que dependem de investimentos em capital intensivo, em plantas, em estruturas, em organizações muito grandes. E a tecnologia digital permite, sim, que esses países rapidamente deem um salto, como a gente vê o caso da Estônia, o caso da Coreia, a China, que avançou muito na implementação da economia digital. Então, aí está uma oportunidade para a gente. Nossa, com certeza. E é como você falou, né, Luiz? A gente agora não tem as barreiras que a gente tinha no passado e também tem uma agilidade do movimento muito importante, né? O Gil até comentou que as mudanças hoje são no movimento da barbatana do tubarão, né? Se você não tiver uma ideia, em menos de um ano alguém vai implementá-la para você. Aliás, desculpa, se você teve uma ideia e não implementou, em menos de um ano alguém implementa para você. Então, tem oportunidade, tem uma correria e tem que trabalhar, né? Não tem o que fazer, né? E eu acho que muitos clientes hoje, muitos dos empreendedores, têm esse ímpeto e isso é muito bom porque a tecnologia digital, na medida que ela é muito abstrata no que diz respeito ao que está transitando nas redes, não tem o meio físico tangível, você pode sim criar muito no que diz respeito a essa conexão entre empresas, mas existe uma oportunidade enorme de oferecer serviços, desenvolver serviços que tornam... A economia é mais ágil ainda. Quando a gente pensa, por exemplo, nos aplicativos de mobilidade, eles não me levam para lugar nenhum. O que eles fizeram é a coordenação entre quem precisa e quem tem, mas quem tem já existia e quem precisava também já existia. Mas se tornou muito mais eficiente para os taxistas que hoje rodam com menos gente em tempo vazio, né? Rodam menos vazio e para os clientes que hoje têm a segurança de que agora conseguem pegar aquele táxi na hora correta. Então, essa parte da coordenação de toda a indústria ainda pode se fazer muito no Brasil. depende de grandes inovações em campos da ciência que talvez ainda tenhamos dificuldade de fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode dar um salto quantitativo enorme. Tá certo. Muito obrigada, Luiz. É, realmente, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de uma mudança...